eu estou falando da transação vl06o vl06o down enter vamos em monitor de entregas vamos exibir variante para verificação aqui tem para carregar todos os dados organizações de venda, canal de distribuição, dados do transporte, dados do PIC, dados do documento, dados do precedente, dados do parceiro, dados do transporte, opções de edição vou voltar aqui depois dar um F8 para distribuição para o método de entregas só que isso aqui é para distribuição voltando aqui para o PIC está vendo? aqui os dados para o PIC não vai querer não então está aqui os dados dados da organização, abastecimento, abastecimento da produção, dados do material, dados da devolução, dados do documento, status da entrega vamos voltar aqui novamente é confirmação para confirmação são os meus procedimentos para a carga dados de devolução, dados do documento estou falando em entregas é o editor de entregas transação vl06o vl06o para saída de mercadorias são os meus procedimentos dados do abastecimento para o VPR organização do transporte dados do parceiro dados do transporte dados do status da entrega proposta de mensagem voltando aqui lista de remessa de entrega são os meus procedimentos dados do PIC dados do documento, dados da devolução dados do material dados do abastecimento do abastecimento da produção então aqui está a lista de remessa geral de entrega mensagens pronto aqui acabei de mostrar aqui os parâmetros da transação vl06o parâmetros de entrega o alabar e não